Dizendo o seguinte, nas sessões de treinos livres e qualificação, quem passar dos limites da pista na curva 4 vai ter a sua volta invalidada. Vai ter a volta invalidada. Aí embaixo fala, na 3, os limites da curva 4 não vão ser monitoradas. Então não vai ser, ou seja, se alguém passar por lá, não vai ter problema. Porém, em todos os casos durante a corrida, os pilotos devem se lembrar das regras do artigo 27.3 do regulamento esportivo. O que diz o artigo 27.3 do regulamento esportivo? Diz que você tem que, se você ultrapassar os limites da pista e ganhar uma posição por isso, ou seja, tendo uma vantagem contínua, ou seja, você passou o cara, você continuou na frente, você tem que devolver a posição. Isso está escrito lá. Essa foi a orientação passada pela FIA. A regra é uma porcaria? A regra é uma bosta? Vou até falar um palavrão. A regra é uma bosta? É. Concordo 100% por isso. Mas a regra é essa. E todo mundo tem a obrigação de saber essa regra. Todo mundo tem a obrigação de saber que é assim que funciona. Todo mundo tinha. Porque foi passado para todos. Todas as equipes tiveram acesso a isso. Todos os pilotos tiveram acesso a isso. Agora, se a Mercedes ou o Hamilton, provavelmente deve ter sido a Mercedes, se ligou e falou, ó, seguinte, eles não vão, eles não vão. É o exemplo, é até um exemplo que fala, né? Lembra quando aquela corrida lá de Dona, então, 93, que o Senna fez a volta mais rápida passando pelo box? É a inteligência do cara. O cara falou assim, opa, se eu passar ali por fora, eu consigo ter uma certa vantagem. Se está dizendo que pode, então eu vou fazer. E todos poderiam fazer. E teve não só o Hamilton. Não só o Hamilton passou por ali. Vários outros pilotos também passaram. E aí, só que, só que, aí, né, a direção de prova, acho que falou, peraí, cara, o cara passou trocentas de bilhão de vezes aqui, e a gente acho que, né, marcou touca aqui, e aí eles deram o aviso. E aí, quando eles deram o aviso, né, que assim, ó, qual que é o aviso? Você pode passar três vezes, você passou três vezes, você ganhou uma bandeira de advertência. Passou de novo, punição de cinco segundos. Aí eles avisaram, também, depois que eles avisaram, o Hamilton, o Hamilton não passou mais, né? Na sua opinião, Marco Tonon, essa regra, qual é, a regra, é isso mesmo? Foi inteligência do Hamilton da Mercedes? A regra é uma porcaria? Ou você concorda com a regra? Ou o que que você, vai, explique. Abra seu coração. Lá vem bomba, né? Mas, enfim, ó, A regra, eu acho que pode ser uma porcaria, mas é necessária, porque tem casos que vai haver vantagem. O que não é, nesse caso ali, o Verstappen, pra mim, até, na ultrapassagem, ele, eu tive a impressão que ele, ele tinha espaço, ele tava na frente do Hamilton, e que a hora que ele pisou na zebra, né, vendo aqui agora, depois, em câmera lenta, várias vezes, ele deu uma deslizada com o carro, e foi pra fora, e foi querer, na reação, ali, alinhar, e foi um pouquinho pra fora, e voltou. Agora, essa questão aí da, eu não achei, assim, tanta polêmica, porque o Hamilton foi esperto, né, provavelmente notaram essa brecha aí, o Otávio usou isso a corrida inteira, até ser alertado, que, ó, foi passando, passando por ali, ganhando vantagem de tempo, e, né, teve o aviso pra Mercedes, que, ó, a próxima vez vai ter a bandeira preta e branca, se não me engano, lá, vai ter punição, mas, assim, não, não vejo, porque tanta polêmica, ele aproveitou de uma brecha ali, acredito que o, quem talvez tenha comido bola nessa história, foi a Red Bull, eu não vi muito sentido ela ter mandado deixar ele passar, vai, toca, vai levar uma punição aqui de 5 segundos, talvez, tenta tirar, eu acho que ia ser impossível, mas se você já não, já ia ficar em segundo mesmo, arriscasse, tocar pra frente e ver o que dava, se a FIA realmente ia punir, não ia punir, o que que ia dar, sabe, não, foi esperteza, mérito do Remed, ter aproveitado esse limite ali, a corrida toda, e não sei se o Verstappen poderia ter passado em outro ponto, ou se a Red Bull foi muito confiante de ter mandado ele devolver pra tentar passar depois, eu acho que ela deveria ter seguido, tenta se mandar na frente e depois a gente vê o que dá. O Verstappen questionou isso, inclusive, né, o Verstappen questionou isso, inclusive, eu acho também, eu acho que a Red Bull, porque, assim, o que foi falado, a justificativa foi, a direção de prova mandou devolver, só que, assim, o que eu acho é que, da mesma forma que o Hamilton usou a regra a favor dele, eu acho que a Red Bull também poderia ter usado a regra a favor, qual é a punição pra esses casos? 5 segundos, pune, pune aí, dane-se, ou seja, tava usando a regra a seu favor, ia usar a regra a seu favor, eles não estavam desrespeitando a regra ou infringindo a regra, eles estavam simplesmente usando a regra a seu favor, né, e eu, sinceramente, assim, eu também, até o próprio Max Verstappen se ligou disso, pensou, olha, por que a gente devolveu? Vamos devolver, vamos abrir, sim, né, é o Ricardo, ano passado lá, se eu não me engano, na Rússia, ele foi, tomou 5 segundos de punição, ele falou, beleza, eu vou abrir 5 segundos do cara aqui e deu, por que ele não ia? É, exatamente, bate, eu acho que não ia dar pra abrir esses 5 segundos, né, mas enfim, vamos tentar, bate no peito, chama a regra e vamos se mandar, foi muita, muita prepotência, talvez, da Red Bull, pensar, não, deixa ele aí, a gente já vai pegar ele na frente, né, o pneu já não tava mais aquela coisa, tava, o Verstappen mesmo falou, fiquei um tempo, ano naquela zona, deu um segundo e meio atrás ali, meu pneu já não tava muito bom, é, excelente o pneu, assim, e não conseguiu mais chegar, então, e a Mercedes jogou, como você falou, jogou com a regra embaixo do braço dela ali, trouxe a regra pra ela, e acredito que a Red Bull deveria ter feito o mesmo, toca, vai, tenta abrir, e depois a gente vê o que dá. Exato, porque, porque assim, se a Red Bull faz isso, e toma uma punição, sei lá, de 10 segundos, ou toma uma bandeira preta, aí, 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 o pessoal ia poder falar, né, a Fiat favorece a Mercedes, mas, no caso de ontem, desculpa, mas pra mim, é choro de perdedor, assim, o Hamilton, o Hamilton e a Mercedes foram perfeitas, e essa, é a diferença, é nesses pequenos detalhes, que a Mercedes se sobressai sobre a Red Bull, né, então. É, exatamente, porque veja, foram uma soma de pequenos fatorezinhos, assim, ó, teve, né, pra mim, o primeiro pit stop, demorou um pouco demais pra reagir, muito confiante, talvez, ali, perdeu um pouquinho, aí, outro, outro, outro tantinho, né, nessa última parte ali, né, deixasse ele seguir, não, não fosse bonzinho, assim, vamos ver, quem sabe, vai, a Fiat ia punir ali, depois da corrida acabada, de uma vitória, será? O pessoal tá falando, o pessoal tá falando aqui no, 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 o rádio do Hamilton, logo depois que aconteceu isso, ele começou a chorar no rádio, cara, eu também, eu faria, eu faria exatamente igual, porque, porque isso, ele falou assim, ó, direção, claro, o cara quer ganhar a corrida, ele não tá chorando, ele, ele sabe a regra, ele sabe a regra, ele sabia que não podia ultrapassar por ali, e aí, o cara, o cara ultrapassou, ele falou, opa, ó, passar aqui igual eu passei aqui, tava de boa, porque tava escrito, assim como tava escrito, que se o cara me ultrapassar por aqui, tem que devolver a posição, palmas pro Hamilton, é isso, é por isso que o cara é sete vezes campeão do mundo, porque, e é o que eu sempre falo, é, é, nesses, é, nessas pequenas coisas, é, é, eu sempre falei, já falo muito tempo, ó, Verstappen é ótimo, é rápido, mas quando você pensa num campeonato como um todo, são essas pequenas coisas que fazem a diferença no resultado final, ou seja, é um detalhe que o Hamilton tava ligado e o Verstappen não tava, porque o Verstappen poderia, porque quando a Red Bull falou pra ele, falou, o Max, você, você, ó, se passar ali não dá nada, ah, como assim não dá nada? ou seja, ele tinha obrigação de saber, é o trabalho dele, ele tem obrigação de conhecer as regras, então, então é isso, é, é, é isso, o Hamilton, palmas pro Hamilton, aqui ó, defensor do Hamilton, eu não sou defensor do Hamilton, eu sou defensor do que é certo, é, com toda certeza, se fosse, se a situação fosse o contrário, eu, eu, eu ia estar defendendo o Verstappen, ponto, eu não tô defendendo o Hamilton, né, é, mas, mas enfim, eu até, eu até vou passar as imagens aqui, ó, rapidinho, o pessoal, o pessoal falou assim, ah, mas o Verstappen tava na frente, ó, vamos lá, no começo aqui, ó, da ultrapassagem, de fato, o Max tava na frente, um pouco na frente, né, só que quando os dois vão pra, vão pra dividir a curva, ó, já não tá na frente, ó, o Hamilton já tá com meio carro ali, é, ele tá com menos de meio carro na frente, né, já não é frente isso aqui, ah, não, o Max tava na frente, então não tem, que não, ele não tava na frente, ele tava com meio carro na frente, você tá numa disputa, é, e aqui o final, opa, cadê, ó, ou seja, o Max tá totalmente por fora, se você pegar aqui do lado do carro do Hamilton, teria um espaço pro Max tá ali? É, isso aí que eu tive essa impressão, ele, se ele tivesse se imposto, ó, esse espaço aqui é meu, quer vir, a gente vai bater, é, é fácil falar agora, né, você tá aqui, tá sentado na cadeira, tá parado, já vi uma câmera lenta várias vezes, mas, assim, ele, dá a impressão que ele tem um espaço, que, parece que a hora que ele pega na zebra, o carro, o reflexo dele, que eu vou sair, aí ele dá aquela tirada pra tentar corrigir, a impressão que eu fiquei. É, o que eu acho é o seguinte, ó, nesse momento aqui, nessa primeira imagem, quando o Max tá na frente, ao que parece, é que ele retardou o máximo a freada, ele falou, eu vou frear mais tarde, e vou ver o que que dá, se o Hamilton espalhar, porque, assim, se o Hamilton espalha, e empurra o Max pra fora, e o Max passa, aí a conversa era outra, aí a conversa... Aí é punição pro Hamilton. Porque daí, o Max ia falar, pô, mas o cara me jogou pra fora, o cara não deixou espaço, mas não foi o caso, né, então, então, assim, pra mim, nada, 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 o que eu posso criticar, e eu acho que tem que ser criticado, é a direção de pro aula, no meio da corrida, falar, ó, então, não vai poder mais, tipo assim, eles viram que o cara usou a regra, e falaram, agora não vai poder mais, não, deveria falar, agora vai, deixa assim. É, não se muda um contrato no meio dele, né, não tá, já começou, começou certo, começou errado, vai até o final desse jeito. Exatamente. Exatamente. Exatamente.